A mãe da criança chegou à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente no começo da tarde. Ela foi prestar esclarecimentos sobre o vídeo em que a filha aparece no colo de um homem segurando o volante de um carro em movimento. O vídeo foi postado no status de um aplicativo de mensagens. Nele, uma mulher ri e parece se divertir com a situação. O vídeo chegou até o conhecimento do pai da criança que procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência. O pai confirmou que reconheceu a voz no vídeo e que a mulher que filmou é mesmo a mãe da menina. O depoimento durou cerca de uma hora. Na saída, a mãe da menina falou com a nossa equipe. Ela assumiu que realmente cometeu um erro ao gravar a filha no colo do namorado segurando o volante. Foi um momento de deslize que eu tive. Eu estava saindo da faculdade. A minha filha já estava brincando dentro do carro enquanto ele estava estacionado. E aí, depois que eu estava saindo, ela quis continuar no volante. E eu acabei deixando uns minutinhos ali, achei engraçadinho, acabei filmando e foi isso. Foi um erro para nunca mais. A delegada falou que agora deve ouvir um motorista que dirigia com a criança no colo. A gente vai ouvir o condutor do veículo e logo após encaminhar o inquérito policial ao Poder Judiciário. Obrigado. Obrigado.